10h51, as denúncias de crimes envolvendo discurso de ódio na internet cresceram quase 70% no Brasil em 2022. E sabe qual denúncia lidera esse ranking? Xenofobia. Carla Chaves é quem vai conversar com a gente. E aos pouquinhos, né Carla, a gente mesmo, todo mundo, vai aprendendo como é que se defende, onde é que eu faço esse tipo de denúncia e mais, o que configura um crime, né? Porque são os desafios de conseguir interpretar o que é ou não um crime. Bem-vinda. Oi Elisa, bom dia pra você, bom dia pra todos. Exatamente, eu vou passar algumas dessas explicações, mas vamos começar falando um pouquinho desse levantamento divulgado hoje pela SaferNet. Você falou aí que xenofobia liderou o caso de denúncias relacionadas a crimes cibernéticos e o aumento foi inacreditável, Elisa. 874% a mais de denúncias em relação a 2021 e isso principalmente durante o período das eleições. Ali logo na segunda-feira, após o primeiro turno das eleições, explodiram os casos de xenofobia na internet. E aí, consequentemente, aumentaram as denúncias também pra que isso não fique impune, né? Em segundo lugar, nós temos intolerância religiosa, que cresceu 456%. E em terceiro lugar, misoginia, que cresceu 251%. Nós também temos mais de 111 mil denúncias relacionadas à pornografia infantil. E agora, respondendo a sua pergunta, como que a gente denuncia esse tipo de coisa, né? O SaferNet criou este canal de denúncias em 2006, justamente pra facilitar quem quer fazer alguma coisa diante desses crimes, né? Seja crime de xenofobia, seja crime de exploração sexual infantil. Então, é muito simples. Você entra no site da SaferNet, que é o safernet.org, e lá tem o passo a passo. Você pode denunciar de acordo com o crime, dar os procedimentos, depois eles mandam um e-mail falando quais os próximos passos. E também tem as delegacias especializadas nesse tipo de crime. Foi-se o tempo em que a internet era terra sem lei, né, Elisa? E quem tá navegando aí por esse mundão, se perceber alguma coisa que pode ser um crime, o melhor é denunciar, porque as autoridades vão avaliar se é ou não. Volto com você. Totalmente. Obrigada, Carla Chaves. Lembrando que essas políticas públicas de prevenção a crimes e das maneiras como lidar pra que alguns crimes diminuam, elas são muito embasadas pelo número de boletins de ocorrência que são feitos. Então, se um crime existe muito, mas as pessoas não fazem o registro, oficialmente pra polícia esse tipo de crime não existe. Por isso que apesar, às vezes, de não acreditar na justiça, aquela preguiça que dá em algumas pessoas de levar adiante uma denúncia, faça pra que os órgãos públicos estejam sabendo da realidade desse caso e agora o que estamos falando sobre esses crimes online.